O incêndio começou no barracão que era de madeira da oficina mecânica Luizinho Luizão com cerca de mil metros quadrados. Foi consumida pelas chamas. Os veículos que estavam no interior foram destruídos também pelo fogo. No local, nos fundos da mecânica, havia uma área residencial. Do proprietário da mecânica também foi atingida. As chamas chegaram a um barracão de restauração de carros antigos. A estrutura foi destruída pelo fogo. Veículos que estavam no local também foram danificados. E uma borracharia que ficava próxima do barracão também foi danificada. Populares tentaram auxiliar, alguns carregando pneus, entre outros artigos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, havia material combustível que favoreceu a propagação do fogo. Para conter as chamas, foi necessário o apoio da Defesa Civil de Chopinzinho, Corpo de Bombeiros de Coronel Vivida, de Pato Branco e equipes da Prefeitura que disponibilizaram caminhões pipa. O incêndio, de grandes proporções, foi no final da manhã deste domingo na Avenida Generoso Marques, em Coronel Vivida. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Será necessária uma perícia para saber o que deu origem ao fogo. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Obrigado.